Boa tarde, turminha do maternal! Tudo bom com vocês? Bom, hoje já é dia 27 de agosto, tá acabando a semana. E o que será que vai ter hoje na nossa aula de 27 de agosto? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bom, nossa semana passou muito rápido, a gente já fez dia 24, foi o Pocorô. Já fizemos o dia 25, que foi o Chase. Ontem a gente fez a Luna dia 26. E hoje eu trouxe a galinha pintadinha e o galo palito. Eu trouxe a galinha pintadinha no dia 27 de agosto. Bom, ontem foi dia 26, quarta-feira. Hoje é 27, quinta-feira. Hoje, então, é dia 27 de agosto de 2020, quinta-feira. Bom, que bom que já estamos na quinta-feira. Aprendemos um monte de coisas legais e hoje vai ter uma super legal. Vamos começar? Essa aqui eu não vou passar o vídeo todo, mas eu vou disponibilizar o link do vídeo para vocês assistirem. É sobre o número... Nós vamos fazer o registro do número 5 hoje. E eu trouxe esse vídeo, mas eu vou fazer umas observações que eu não gostei desse vídeo, mas eu vou colocar mesmo assim. Vamos lá. Eu sou o número 5. 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 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Agora eu vou parar porque aqui no vídeo ensina a fazer o número 5 De uma forma que eu não acho certa Tem uma forma certa de fazer o número 5 Para isso, estando Vamos fazer o número 5 juntos com a tia Thaís Eu não gostei desse vídeo quando ele falou que o número 5 começa pelo chapéu Não, 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 não O número 5 quer compartilhar minha lousa aqui com vocês Não faz aquele shape Faz assim Vou pegar meu lá Primeiro começa pelo corpo magrinho Fou torto? Fou torto Tá valendo O que é que vai fazer? Minha lousa aqui Aí depois você vai pegar o barrigão do número 5 Então pega lá onde exterminou o corpo magrinho e faz um barrigão Por último, a gente põe um chapéu no número 5 Esse é o caminho do número 5 Não, é de lado o chapéu que desce para o corpo e faz uma barriga Não É assim, desse jeito Primeiro a gente faz um corpo magrinho Depois o barrigão E por último põe um chapéu Por que a tia Thaís ensina desse jeito? Porque essa é a forma correta Então, primeiro o corpo magrinho Aqui tem os olhinhos O nariz E a boca Vou pintar os olhinhos Aí a gente vê que o número 5 tem um barrigão Porque ele comeu muito E por último a gente põe Um chapéuzinho Um bonezinho Lá no número 5 Esse é o caminho do número 5 Começando aqui de cima Não faz isso Porque quando chega lá na fase Que tem que fazer o número 5 direito Já faz tudo errar Então, pela última vez Um corpo magrinho Um barrigão E um chapéu Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa forma Porque essa é a forma correta Um corpo magrinho Um barrigão E um chapéu Certo? Então, agora Eu vou voltar lá pra aula de hoje E aí Eu vou mostrar pra vocês O registro de hoje Esse aqui Vocês vão colar palitos de sorvete Com a ajuda de um adulto Você vai pedir pra ele cortar os palitos E por último você vai colar Então, o que você vai colar? Você vai colar os palitos Cortadinhos lá no número 5 Por onde que você vai começar? Pelo amor de Deus Fala que é pelo corpo magrinho Pelo corpo magrinho Então, vai lá no corpo magrinho Fala Listo Depois você vai colar no barrigão Barrigão, 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 barrigão Barrigão, barrigão, barrigão E por último você vai colar no chapéu Tia, mas assim Assim é o jeito certo Então, estou ensinando para ajudar vocês Corpinho primeiro Barrigão E por último Um chapéu Certo, turminha Não é difícil É a forma mais fácil E dessa forma A criança não faz a letra S A criança não faz o número 5 redondo Ela faz ele reto Então, o corpo separadinho Da barriga e do chapéu Faz com que o número 5 Fique de forma correta e completa Combinado? E aí, eu trouxe uma história Essa história se chama Beleléu e os números O autor e ilustrador dessa história Foi o Patrício Dugnani E a editora é Paulinas E eu vou compartilhar Essa história Mas antes Conto uma história pra mim Conto uma história pra mim Uma história que tenha começo Meio e fim A história, então É do Beleléu E os números Esse É o Beleléu E o Beleléu Vai trazer um amigo Pra compartilhar Essa história Aos meus amigos João, Pedro, Gabriel Opa Peraí que eu vou tirar Esse negócio da minha tela E também a minha esposa Lilian Razão por toda essa história Na casa do Gabriel Tem o Beleléu Olha lá o Beleléu Olha o Gabriel Mas não adianta Sua mãe chamar sua atenção O menino deixa Tudo espalhado Eu com certeza Tenho certeza absoluta Que tem um Gabriel Que deixa coisas esparramadas aí Se não é Gabriel É João Se não é João É Felipe Se não é Felipe É Antônio Se não é Antônio É Davi Se não é Davi Tem alguém aí Que deixa igual o Gabriel Por causa da bagunça O Gabriel não acha nada O Beleléu Sempre esconde Os brinquedos Da garotada Tá vendo Quem é o culpado De esconder as coisas Quando sobe Beleléu Olha lá O Gabriel Tá brincando Com os brinquedos Onde os pais Do Gabriel Ajudaram a arrumar A bagunça E por toda Em ordem Naquela confusão Hein Gabriel Das coisas Que o Beleléu Escondeu Você quer saber O que que apareceu Um pato de borracha No saco de farinha Dois bonecos Deixados no chão Da cozinha Três aviões Levados para o quintal Da vizinha Quatro carrinhos Na casinha do cão Cinco livros No fundo Da geladeira E não parou Por aí Seis pincéis O Beleléu Enfiou Dentro da jarra De suco Foram sete Os lápis De cor Deixados No meio Do corredor Oito Dinossauros Escondidos Na caixa De biscoito Olha o Beleléu Ali Tendo risadinha Nove peças De quebra-cabeça Embaixo Da mesa E para terminar O que foi De assombrar Quando embaixo Do colchões Da cama Do Gabriel A acharam Enroladinhas Escondidinhas Dez Cuequinhas Sujas E encardidas Ai, ai, ai Esse Beleléu E esse Gabriel Ai, que vergonha O Beleléu Ajuda o Gabriel Na bagunça E fim Quem gostou Da história Bate palma Ai, ai, ai Eu tenho certeza Que tem um Beleléu Aí escondendo As coisas Na casa De vocês E tem um Gabriel Baguncinha Aí As mamãs Com certeza Vão falar Tem sim Tia Thaís Tem um baguncinha Aqui na minha casa Eu sei Eu conheço Senhores Baguncinhas Ai, 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 ai Ai, ai, ai Bom, então a nossa história Chegou ao fim E por hoje É só Mas lógico Lógico Que amanhã Tem mais Tchau Turminha do Maternal Um beijo E até a próxima aula E até a próxima aula